Olá a todos e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal de YouTube. Hoje tenho comigo o Ford Focus e vamos descobrir tudo sobre ele. Vamos a isso! E aí Então vamos lá falar um pouco deste Ford Focus S-T-Line. Para começar vamos falar o que é que temos no exterior. No exterior temos aqui uma aerodinâmica mais desportiva, temos um carro mais baixo, umas gentes específicas da versão S-T-Line de 17 pulgadas, assim numa cor cinza mais escuro que fica mesmo muito bem. Temos ainda também na traseira um pequeno spoiler e ainda os vidros traseiros lá atrás são escurecidos e portanto temos aqui uma aerodinâmica mais desportiva e mais plantada ao sol. Relativamente ao interior, o que é que temos cá dentro? Temos, assim que entramos neste carro conseguimos ver logo à partida que temos aqui muitos apontamentos em vermelho, nomeadamente no plano, nos bancos e ainda na mané de velocidades. Pessoalmente eu gosto imenso deste interior. É um interior muito bem conseguido e que os materiais, tanto no tabuleiro central como nas portas, é um material mole e que é mesmo muito agradável ao toque. É claro que temos aqui este plástico cá em baixo, mas é típico nos carros do dia-a-dia utilizar este material barato porque na verdade é aqui que vamos sujar em maior quantidade e portanto não me convém que seja aqui um material mais sofisticado. Assim que eu entrei neste carro, assim que eu encontrei a minha posição de condução, é incrível o conforto e o nível de desportividade que nós encontramos neste Ford Focus. Tendo em conta que estamos a falar de um carro citadito, de um carro familiar compacto que conseguimos levar 5 pessoas cá dentro, é fantástico esta proposta que temos aqui. Portanto, temos um motor 1.0 de 125 cv de potência, ecoboost, capaz de produzir 170 Nm de binário, para além do overboost que consegue alcançar os 200 Nm de binário. E por falar em binário, esta potência toda de 170 Nm estamos disponível imediatamente às 1.400 rotações até às 4.500 rotações. Portanto, não temos que explorar ao máximo este motor, podemos facilmente, estamos agora numa terceira com 2.500 rotações, carregamos o obtáculo acelerador, tão fácil quanto isto, ganha velocidade que é uma coisa fantástica. E por estarmos a falar da versão ST-Line, temos aqui uma suspensão desportiva, que conseguimos sentir imediatamente que estamos a conduzir um carro completamente diferente das outras versões, nomeadamente a Active ou então a Vinado. Porquê é que eu digo isto? Porque esta suspensão que nós temos neste Ford Focus ST-Line, é uma suspensão tão, mas tão boa, que nós passamos por um buraco, e mal sentimos que passámos, nomeadamente, outra vez a esse buraco. A suspensão parece que nos mantém plantos ao asfalto e mesmo assim não consigo sentir aqui vibrações ou oscilamentos de carro. Portanto, é uma das coisas que eu mais gosto neste Ford Focus e fiquei surpreendido por esta suspensão. Por exemplo, agora vou-vos mostrar numa redonda. Tenho o acelerador bastante carregado e vejam só isto. É fantástica esta aderência. Claro que temos aqui os pneus da Continental ou da Continental, como preferirem chamar, mas esta aderência não costumamos encontrar neste tipo de carro, neste carro citadino. E por falar em citadino, ao fazer aqui uma condução mista de autostrada-cidade, estou a fazer conduções entre 5,8 e 6,2. Mas vou agora falar um pouco do comportamento dinâmico deste Ford Focus, que foi uma das coisas que mais me surpreendeu neste carro. Assim que eu peguei neste carro, logo instantaneamente que eu conduzi os primeiros 30 km, deixam-me completamente apaixonado por este carro. Porquê é que eu digo isto? Porque nós temos um comportamento dinâmico. A distribuição de peso, a distribuição de massa que ele consegue distribuir, tanto nas curvas como em retundas, deixam-nos simplesmente de boca aberta. É incrível como é que um carro citadino, com estas dimensões, consegue fazer. Por exemplo, vou-vos mostrar outra vez agora. Reparem. Isto com o controle de tração ligado e tão fácil quanto isto, conseguimos sair da retunda ou da curva sem olhar para trás. É claro que não temos aqui um motor do Ford Focus ST, mas este bloco, quanto a mim, eu diria que é simplesmente um dos melhores que existe. Porque temos um motor com 1 litro de capacidade, com 125 cv de potência, mas eu diria que não se nota, mesmo nada, que temos este motor. Eu diria que, sem exagerar, eu poderia dizer à vontade, temos aqui um motor 1.5 acima dos 150 cv. porque nós produzimos uma mudança e ele não tem qualquer tipo de problema em reagir, não tem qualquer tipo de problema em ganhar velocidade e, honestamente, eu nunca senti a falta de potência neste cabo. Portanto, eu diria que temos aqui uma capacidade extraordinária, uma capacidade de ganhar velocidade, uma capacidade de nos surpreender, que, simplesmente, não tenho palavras para descrever este Ford Focus. Deixou-me muito surpreendente pela positiva, claro, porque como é que um motor tão pequeno consegue reagir desta maneira? Como é que um motor tão pequeno consegue nos deixar de boca aberta com este comportamento dinâmico? É claro que não tem nada, mas nada a ver com o Ford Fiesta S10 Line, portanto, se puderem escolher entre o Ford Focus S10 Line ou o Ford Fiesta S10 Line, é uma coisa que tem que pensar muito bem. Este carro está a 25 mil euros, mais ou menos isso, mas, com preço de campanha, vocês conseguem arranjar um à volta dos 20, 21 mil euros e pensem bem na quantidade de coisas que temos cá dentro. Esta cor, que é fantástica, provavelmente se eu fosse escolher um Ford Focus S10 Line, era exatamente esta cor. É um carro que passa despercebido na estrada, é um carro que não dá muito nas vistas, mas é um carro que, quando estamos aqui a conduzir, é um carro que não queremos sair dele, é um carro que queremos conduzir dia e noite, sem parar. Temos ainda também faróis LED que são completamente fantásticos, todos eles são LED, assistente de máximos, calcinho tivo, que não temos luz suficiente, o carro liga automaticamente os máximos e os faróis traseiros também são LED. E uma das coisas que a Ford tem, que mais nenhuma marca tem, não percebo porquê, todos os carros, atualmente, deviam ter isto, que é, quando abrimos a porta, temos aquele sistema, aquele plástico que sai e depois protege a pintura. Ou seja, se batermos com a porta, ou numa parede, ou no carro lateral, não riscamos o carro, não percebo mesmo porquê que não há mais nenhum carro para adotar esta tecnologia. Portanto, a Ford está aqui de parabéns por construir aqui um mecanismo que mais nenhum carro tem. É simplesmente fantástico. Visto que estamos a falar da versão S10 Line, temos aqui um botão que podemos selecionar de três modos diferentes. Temos o modo normal, que é aquele que utilizamos no dia-a-dia, aquele que vamos utilizar maioritariamente. Por exemplo, carremos agora, passamos para o modo eco, que é aquele modo mais poupado, mas, mais uma vez, como já referi muitos vídeos, parece que o motor desliga, de modo a não deslinchar, puxar pelo motor e, portanto, obviamente, vamos conseguir consumos mais reduzidos. Mas eu aconselhava fortemente utilizar este modo em autostrada, quando mantemos a velocidade constante, porque não há necessidade nenhuma utilizarmos isto numa retina diária dentro de uma cidade. Carregamos mais uma vez e passamos para o modo suporte. O que é que nós temos neste modo suporte? Visto que estamos a falar de uma caixa manual, obviamente, não sentimos aquela diferença instantânea, mas eu diria que conseguimos sentir diferença porque o motor prepara as rotações, sobe as rotações um pouco mais elevadas do que em modo normal e, por exemplo, agora, vamos sair da rotunda, carregamos no acelerador com os sensóis de barulho. Já está tão fácil quanto isto. Portanto, este modo esportivo, no fundo, o que é que ele faz é prepara o motor assim que nós queremos carregar no acelerador, ou seja, o acelerador parece que fica mais sensível. A suspensão, visto que estamos a falar outra vez de uma suspensão desportiva, é fantástico. Não tenho mesmo palavras para descrever esta suspensão porque é uma suspensão que eu não senti em mais nenhum carro. Conseguimos sentir imediatamente diferença assim que passamos por um buraco, mais uma vez. E para travar estes 125 cv de potência, temos aqui uns travões que são muito sensíveis ao toque, mas que travam muito bem. Reparem só, agora o meu corpo quando eu carregar no travão só um bocadinho. Portanto, temos aqui uns travões muito bons e eu diria que, no geral, temos aqui um carro que é capaz de nos surpreender e colocar-nos um sorriso no dia-a-dia porque temos ao mesmo tempo um carro citadinho, mas temos aqui uma estética desportiva e ainda, a nível de comportamento dinâmico, este carro é uma coisa incrível. Se eu estivesse a pensar em gastar à volta dos 25 mil horários para o meu primeiro carro, sem dúvida, e nem pensava duas vezes que era esta opção que iria escolher, é um carro que me deixou, mais uma vez, muito contente, é um carro que eu não estava nada à espera, de ser surpreendido desta maneira, e é um carro que, se eu pudesse, era exatamente hoje que eu ficava com ele. Portanto, temos aqui um Ford Focus que está melhor do que nunca e há pequenas coisas que eu menos gosto, pequenas coisas que requerem um certo hábito, mas que, no fundo, não me desincomodam no dia-a-dia, ou seja, o que é que é que me incomoda com este carro? É aqui o botão do Start-Stop, está um pouco escondido, está aqui para dentro, tiveram aqui tanto espaço para colocar, tanto espaço para meter o botão, não percebo porque é que meteram um tão escondido, podia estar aqui mais em cima, mas requer um certo tempo de hábito, mas, no fundo, não se torna um problema para o dia-a-dia. Depois, outra coisa que eu também menos gostei é a quantidade de botões que temos neste volante. E para falar em botões, temos aqui um botão também na coluna central que podemos carregar e depois ativa o Head-Up Display. eu não referi neste vídeo porque eu não andei muito com ele, honestamente, eu preferi andar sempre com ele fechado e honestamente, vou agora fechá-lo porque não acrescenta nenhuma possibilidade ao painel de instrumentos que temos aqui à nossa frente. Temos aqui um painel de instrumentos que está exatamente numa posição confortável e, portanto, conseguimos ter uma visão perfeita de tudo aquilo que temos à nossa frente. O nível de rotações, a velocidade, o nível de combustível e, portanto, eu diria que o Head-Up Display é um opcional que honestamente não faz falta aqui dentro. Voltando aqui um pouco rapidamente ao interior, temos aqui uma grande táctil de 8 polegadas que é muito fácil de utilizar. Tem uma resposta muito rápida e honestamente eu gosto muito. Se estás a pensar em comprar um Ford Focus mas não sabes qual é a motorização ideal para ti, eu diria que não vale a pena investir o teu dinheiro em uma caixa automática porque esta caixa manual de 6 velocidades faz um trabalho fabuloso. Quase que nem sentimos que estamos a conduzir a caixa manual porque tem uma entrada muito fácil, muito rápida e, mais uma vez, muito precisa. É absolutamente fantástico o trabalho que ela faz com o motor e, portanto, eu diria, mais uma vez, que o Ct25CV de potência é um motor ideal. É um motor que não precisamos de muito mais e é um motor que nos vai deixar muito satisfeitos no dia a dia. Quanto a mim, eu diria que é este o motor que vocês querem. Eu diria que é este o motor mais razoável. Mas, claro, se preferirem ter um motor a gás óleo temos sempre a versão 1.5. E para acabar este vídeo vou-vos mostrar a capacidade deste carro a alcançar os 100 km por hora. Vamos só. Se calhar vamos desligar o controle de tração. Vamos meter em modo Sport. Vamos só encontrar aqui uma reta. Ok? Vamos parar. É claro que não temos lá um descontrole, portanto, subimos umas rotações. tiramos o pé da embreagem. 100 km por hora em apenas 10 segundos falando de um carro com motor 1.0 de 125 cabalos de potência. Espero que tenham gostado deste vídeo. Sem dúvida que foi um carro que eu mais gostei de conduzir. Sem dúvida que é um carro ideal para o uso de dia a dia. Espero voltar-te a ver no próximo vídeo. Não te esqueças de subscrever o nosso canal do YouTube porque é muito importante que eu faça-lhes e ainda a nossa conta de Instagram Unlimited Autos. Um grande abraço e até à próxima.